Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando infelizmente com mais uma nota de falecimento, dessa vez internacional. Faleceu Sonny Berger, líder do Hell Angels. Faleceu na última quarta feira, dia vinte e nove de junho, Sonny Berger, fundador do grupo lendário de botoqueiros Hell Angels, de Auckland, Califórnia. Faleceu vitimado pelo câncer aos oitenta e três anos de idade. No finalzinho do vídeo, vamos ler a mensagem que ele deixou para que fosse postada após o seu falecimento. Realmente é emocionante. Ele tem uma história de luta contra essa doença terrível. Segundo seu ex-advogado Fritz Klepp, a causa do falecimento do líder do grupo de botoqueiros, que ficou conhecido como um importante capítulo da contracultura dos Estados Unidos, foi um câncer no fígado, no estágio avançado. Ao longo de sua vida, Berger enfrentou diversas lutas contra o câncer. Em mil novecentos e oitenta e três, ele foi diagnosticado com câncer na garganta. Já em dois mil e dez, recebeu um novo diagnóstico da doença, dessa vez na próstata. Além do líder do clube, Berger estreou diversos filmes de botoqueiros e produções sobre o Hell Angels. Ele chegou a atuar Sons of Anarchy. Série baseada na vida de um grupo de botoqueiros que lembra muito episódios reais do grupo na qual ele foi líder. Vamos agora a essa mensagem que é emocionante. É uma mensagem publicada na sua conta do Facebook. Sonny Berger afirmou ter vivido uma vida cheia de aventuras. Se você está lendo essa mensagem, é porque eu já não estou mais aqui. Pedi que fosse postada imediatamente após minha morte. Tive uma vida longa com muitas aventuras. E tive o privilégio de ser parte de um clube incrível. Disse o ex-motoqueiro. Saibam que eu fiz minha passagem de forma tranquila, após uma breve batalha contra o câncer. E saibam que no final, estava com a minha esposa, Zorana, e pessoas amadas por perto. Mantenham a cabeça erguida. Sejam leais, livres, valorizem sempre a honra, afirmou a mensagem póstumo. Então noticiamos o falecimento dessa lenda entre os motociclistas. de todo o mundo, Sonny Berger, que faleceu aos 83 anos de idade, depois de uma luta contra o câncer, a qual passou por muitos anos. Nossos votos de pesar a todos os familiares, amigos e fãs. Esse é o seu canal Eudis Alves, o seu canal de homenagens.